Eu sou o macaco prego Eu sou o macaco prego O pai que tá com ela é um martelo Se gosto me esfrego Quem manda ter um corpo assim tão belo Recado de macaco é bobagem Não poderia ser de outra maneira Receba essa singela homenagem A dama de ondulante, cabineira eu sou Sou o macaco prego Eu vivo e não me prego Não peço nem delego Satisfação Eu sou o macaco prego Eu vivo e não me prego Não peço nem delego Pleased to meet you Eu sou o macaco prego O bicho mais bonito do terreiro Não peço nem delego Satisfação Eu sou o macaco prego Eu vivo e não me prego Não peço nem delego Pleased to meet you Eu sou o macaco prego Eu sou o macaco prego Eu vivo e não me prego Eu vivo e não me prego Não peço nem delego Satisfação Eu sou o macaco prego Eu vivo e não me prego Não peço nem delego Pleased to meet you Legenda Adriana Zanotto